Está um lindo dia para brincar no jardim. O que é isso, Phoebe? Uma bola? Crianças, por que não brincamos de chutar a bola? Vamos ver até quanto conseguimos contar. Assim, relembramos os números. Preparados? Groovy, você tem que chutar a bola. Vamos tentar de novo. Formem um círculo. Pops, você também. Um. Groovy, a bola tem que chegar até a Phoebe. Chuta mais forte. Um, dois. Você chutou alto demais. Podemos fazer melhor, crianças. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Phoebe, você tem que passar a bola para os amigos. Tem que dividir. É mais divertido. Muito bem. Vamos, Groovy. Tente de novo. Opa! Não tão forte. Ah, não! A bola ficou presa na chaminé. Não faz mal, crianças. Pops pode pegá-la sem problemas. Pops, o que foi? Está presa? Pops? Pops esqueceu a missão. Pegar a bola. O que podemos fazer para pegá-la? Uma escada? Não, Phoebe. Crianças não devem subir no telhado. É perigoso demais. Pops. Já sei. Por que Groovy não nos ajuda? Cru, cru, cru. Em que ele pode se transformar para pegar a bola? Um helicóptero, um helicóptero, um carro ou um barco? Muito bem, crianças. Um helicóptero pode voar até o telhado. Vamos ao resgate? Vamos ao resgate? Muito bem, Groovy. Vamos jogar em equipe de novo. Enquanto o Phoebe dá toques na bola, Groovy vai nos ajudar a contar até 10. Preparados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Legal! Está um lindo dia de primavera. Olhe, crianças, um coelhinho. É um coelho de Páscoa. Você está escondendo os ovos para as crianças procurarem? Epa, que máquina estranha. É para pintar os ovos? Um, dois, três, quatro e cinco. São cinco ovos. E de que cor eles vão ser? Vermelho, amarelo, azul, rosa e... Dourado! É o ovo de Páscoa dourado. É o mais difícil de achar. Vamos esconder os ovos. O vermelho, perto da moita. O amarelo, atrás da árvore. E o rosa. Atrás desta pedra grande. Legal! Prontos para brincar? Groovy encontrou um ovo. Será que é um ovo de dinossauro? Não, Groovy. É um ovo de Páscoa. O coelhinho da Páscoa escondeu os ovos com surpresa. Nossa! Um carro de polícia azul. A caça aos ovos começou. Vamos achar todos eles. Groovy achou outro ovo. No ovo vermelho tem um caminhão de bombeiro. E os outros ovos? Onde estão? O amarelo. Estão vendo, crianças? Digam ao Groovy onde ele está. Isso! O ovo amarelo está atrás da árvore. Que legal! É um escavadeiro amarela. Crianças, estão vendo o ovo rosa? Eu sei onde ele está. Não, Groovy. Aí não. O ovo rosa está atrás da pedra. Que maneiro! Um carro de corrida. Volta um ovo com surpresa. O ovo dourado. Olhem! Aí está ele! Peguem! Groovy se transformou em um super-herói. Com certeza vai pegá-lo. Foi quase. Vamos, Groovy! Que ótima ideia, Phoebe! Não, 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 não. Ah, ha! Phoebe foi mais rápida que você. Um ovo de chocolate com surpresa Vocês mereceram. Belo trabalho de equipe. E que brinquedos legais. Vamos rever as cores deles? Um caminhão de bombeiros. Isso, vermelho. Uma escavadora. Amarelo. Um carro de polícia. Isso mesmo, azul. Um carro de corrida. Rosa. Não comam chocolate demais e aproveitem a primavera. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Ruby! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Ruby! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta? Groovy! Olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram, são T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Perigosos? Ótimo. Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? E agora? Ah não, outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Oi, crianças. Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Nesse armário, deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groovy. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai. Que sorte. Eles trouxeram fantasias novas para o dia das bruxas. Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groovy vão se fantasiar de quê? Nossa, que fantasias legais. Que tombo mais bobo, Groovy. Tenha mais cuidado. Olhem quantas crianças fantasiadas. Que divertido. Nós também vamos pedir doces? Legal. Legal. Oi, crianças. Sabem o que tem que dizer agora? Isso. Doce ou travessura? Que bom. Eles deram um monte de doces. Mas o Groovy não gostou muito. Ele prefere brócolis. Hum, Groovy. Aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Groovy, não entra aí. Cuidado. Que golpe. Esse gato parece um cão de guarda. Oh, é a casa de uma bruxa. Ah, que bom. É só uma velhinha. Groovy, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura. Groovy se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembre-se, crianças. Vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz dia das bruxas. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groovy. Que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir. E você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não. O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe. Este é um mistério para um super detetive. Groovy, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela. Este é um caso para Phoebe Holds e Dr. Groovy. Hoje, no Mistério do Pneu Furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. O que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe. Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovy, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É, elementar, meu caro Groovy. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido, mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário? Estão pensando o mesmo que eu? Ufa, nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora, é preciso sair com tempo o suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da FIG. Elementar, minhas queridas crianças. Phoebe, sua roupa de Ladybug está super linda. Ah, Groovy, seu cat no ar também está demais. Espere aí. Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras. É isso. Phoebe, grande ideia. Missão de super-heróis. Limpar o parque. Muito bom, crianças. É triste ver as pessoas jogando lixo no chão. E na água. Vamos fazer a nossa parte. Cada garrafa que recolhermos serão a garrafa a menos nos rios. E depois, vamos reciclá-las. Hum, mais um pouquinho. Quase. Cuidado, Phoebe. Não! Groovy, ajude ela. Cristiano? Haha, bom trabalho, Groovy. Crianças, vocês têm que tomar mais cuidado. Não se preocupe. Tenham uma ideia. Vem, Groovy. Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano. Atenção, crianças. Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão. Temos que reciclar. Não devemos jogar lixo no chão. E sim, colocar nas lixeiras corretas. Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo. Obrigado a todos vocês, crianças. Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente. Pergunte aos seus pais como deve ser feito. E depois, é só tentar. Parece um jogo. Muito bem, crianças. Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma toalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial. Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem, era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. Que dia maravilhoso para dar um passeio. O que é isso? A figue adora ovos com surpresa. Nunca se sabe o que terão dentro. Ruf! Transforme-se em algo útil, Parcadão. O que é isso? 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 Não, Groovy. Tem que ser algo que a Phoebe possa subir. Isso, Groovy. Tente com a escada. Mas, de equipe. Vamos ver o que é? Não, Groovy. Isso não é brócolis. Nem sequer a comida. É uma árvore de brinquedo. Vamos voltar para casa e comer um belo prato de verduras. Que delícia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que fantasia legal! Halloween é super divertido As crianças saem fantasiadas para conseguir doces Mas Groovy não precisa se fantasiar Se você pode se transformar Não seria mais fácil se simplesmente se transformar Groovy, sua fantasia é genial Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral Para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele Criança, lembram-se daquele pássaro do parque? Não é o que aconteceu? Criança, lembram-se daquele pássaro do parque? Fipe! Fipe! Pegue-o! Criança, lembram-se daquele pássaro do parque? Fipe! Pegue-o! Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se enfeitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos, Frankenstein, Joker, Michael Jackson, um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy! Maior! Maior! Groovy, Sid, aqui não é lugar de jogar. Não é lugar de jogar a bola. Cuidado! Vão acabar quebrando alguma coisa. Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros. Dinossauros! Fox, parece estranha. Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo? Crianças, sabem o que está acontecendo. 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 Um caminhão? Um caminhão? Um hoverboard? Carrecel? Trócolis? Ovo com surpresa? Um extintor? Ah, boa tentativa, mas acho que agora está mais brava. Tente cegá-la com flash. Crianças, o que Groovy deveria se transformar para assustar a múmia? Não Groovy, transforme-se em dinossauro. O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu. Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falam, falam, os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Bebê no ônibus chora, 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 chora Chuchuchu, chuchuchu, sou a mamãe de chuchuchu pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira pela cidade Olha, parece que nesta casa a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona Pelo menos são unidos pelo amor Crianças, e o Groove e a Phoebe? Coitada da Phoebe, deve ser uma decisão complicada Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem Groove, por que não ajuda? Que emocionante! Que emocionante! Não, Groove, cuidado! Pensam que você é ele, corra! É assim que gosto Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição Basta um pouquinho de pasta de dente Cuidado, Pops! Você vai criar um portal mágico Groovy! Olhe, um bebê dinossauro Olá, bebê! Não chore! Groovy, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... Sei lá, uma chupeta? Groovy, olha como você está, Groovy! Todo babado de baba de dinossauro O que foi, Pops? Ah, certo! Crianças, Pops tem razão Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal Temos que viajar no tempo para achar seus pais Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal Prontos para viajar no tempo? Temos que viajar no tempo? Temos que viajar no tempo para achar seus pais Bem-vindos ao Jurássico Acontece que antes dos humanos A Terra era habitada por estes enormes dinossauros O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy, não Algo mais veloz Corram, são T-Rex Os dinossauros mais perigosos Ótimo Escapamos deles Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma avó sem off E agora? Ah não, outro dinossauro está vindo Ainda bem que vem nos ajudar É um inofensivo Triceratops Ah, é a mãe dele Que feliz coincidência Bem, crianças, problema resolvido Podemos voltar para o presente Esse deve ser o pai Oh, coitado, está com dor de dente Claro, como naquela época não se escovavam os dentes É normal que doa Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo Deixe três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria Adeus, amigos Crianças, não tão rápido O que estão esquecendo? Exato De escovar os dentes Lembre-se Não será preciso ir ao dentista Se escovar os dentes regularmente O que está acontecendo, Groovy? Haha, não tenha medo É só chocolate Bem atento, Fit Parece que o Groovy só gosta de verduras Mamãe e papai parecem bem felizes Hum, por que será? Parabéns, Fit Você se esforçou muito no colégio Estamos orgulhosos Haha, você também se comportou muito bem, Groovy Uau, um videogame? Claro Todo grande esforço tem sua recompensa Aproveitem Mas com moderação, hein? Uau, Fig Parece que você gostou Mas o Groovy nem tanto Hum, brócolis Hora de comer Ah, comilões Adorei que tenham gostado das verduras Psss, Groovy Não faça muito barulho E lembre-se Jogue videogame com moderação Groovy Está jogando há muito tempo Deveria parar Uau, Groovy Maravilhoso O que é você? Bom, não importa Reconstrua-o Que emocionante Quem é? É o Enderman? Cuidado Quer destruir tudo o que você fez Não Cuidado Não Mais rápido Vamos, Groovy Você consegue Groovy Parece que teve um pesadelo Ha, ha Definitivamente Não é bom jogar tanto tempo Videogames Sempre com moderação Ei, estão indo à praia? Que legal O que estão levando aí? Um guarda-sol Uma toalha Protetor solar Boia de braço Brinquedos Um flutuador Ótimo Definitivamente Tem tudo o que precisam Para passar um dia genial Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy Essas coisas não servem Para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar Não é? Olha Como a Phoebe Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês Fib, sua roupa de Ladybug está super linda Groovy Seu cat no ar também está demais Espere aí Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras? É isso Phoebe Grande ideia Missão de super-heróis Limpar o parque Muito bom, crianças É triste ver as pessoas jogando lixo no chão E na água Vamos fazer a nossa parte Cada garrafa que recolhermos Serão a garrafa a menos nos rios E depois Vamos reciclar-as Mais um pouquinho Quase Cuidado, Phoebe Não Groovy Ajude ela Cristiano? Haha Bom trabalho, Groovy Crianças Vocês têm que tomar mais cuidado Não se preocupe Tenham a ideia Venha, Groovy Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano Haha Atenção, crianças Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão Temos que reciclar Não devemos jogar lixo no chão E sim Colocar nas lixeiras corretas Então, vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo Obrigado a todos vocês, crianças Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente Pergunte aos seus pais como deve ser feito E depois É só tentar Parece um jogo Muito bem, crianças Oh Que bonitas quando dormem Que cheirinho delicioso Parece que o Groovy não vai resistir Não, Groovy Espere até que todos estejam na mesa Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa Vamos, Phoebe É hora de comer Brócolis é muito saudável, Phoebe Deveria experimentar Não, não, Groovy Não, não, Groovy Esse é o prato da Phoebe Certeza que ela vai gostar Só precisa dar uma chance Verdade, crianças? Oh, não A Phoebe está morrendo de fome Claro Não tem forças porque não comeu a verdura Uau, Groovy Esse brócolis te deu muita força Não se preocupe, Phoebe Sempre há uma solução Mas, como voltamos pra casa? Delicioso Lembrem-se, crianças As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos Que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar Que fantasia legal Halloween é super divertido As crianças saem fantasiadas para conseguir doces Mas, Groovy, não precisa se fantasiar Se você pode se transformar Não seria mais fácil se simplesmente se transformar Groovy, sua fantasia é genial Estamos prontos para uma divertida noite de Halloween Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também Quase acertou ele Fih, pegue-o O que aconteceu? Com certeza Hummm Com certeza Eu quero fazer Com certeza Vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim, a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy. Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não. É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein. Joker. Michael Jackson. Um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy. Maior. Uau, Phoebe. Que lindos estão ficando os animais. O leão, o elefante, a zebra e quase pronta a girafa. Ei, o que foi isso? Tudo bem. Não se preocupe. Que legal, Groovy. Groovy. O que está acontecendo? Vamos descobrir. Groovy. São obras para melhorar a rua. Acho que ainda vai demorar. acho que vamos ter que nos acostumar. Eles ainda têm muito para fazer. Como assim? Já? Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy deveriam ajudá-los? Que divertido. Uma nova aventura. Os equipamentos de construção pararam de funcionar e não conseguiram terminar o trabalho. Sozinhos, eles não vão conseguir. Precisam de nossa ajuda. Phoebe e Groovy vão ajudá-los. Groovy consegue se transformar em qualquer coisa. Certo, Phoebe? Por exemplo, em uma perfuratriz? Bom, tá. Que tal uma escavadeira? Não, Groovy. Cuidado. São coisas frágeis. Melhor tentar outra coisa. Uma demolidora? Uma demolidora? Não, não. Acho que não foi uma boa ideia. Já sei. Groovy, por que você não deixa eles te operar? Eles é que são os peritos. Haha. Bom trabalho, Groovy. A rua ficou ótima. Boa noite, crianças. Amanhã será tão emocionante quanto hoje. Não se preocupe, Groovy. Juntos daremos um jeito. Ah!